Não importa se ele se tortuga Não importa se ele já tinha Quando o loucara Andou a madeira Hakei, Ito, andou à minha Fraseira Os Beginos lhe healing Mas o Aqui nochmal Osanetes filing Que só isso e o qu Cathar O que dr� intoalto Olha na backback E o caíno E o que ela pensou em disco na risa E o que não estamos nojo e rose polerina Wow, wow, wow Descibretas, black, black, black No more Choye, choye, wrong, wrong So feliz que tento stress Que é isso, isso é papo criminal Hoje, esse fama Kojima Smoke, we hit, I just wanna roll with up Oh, please, tocou e a toda humildade Ninguém diz, mas eu deixo de dizer Let's pick it, blot Leche a boca, seca, frec, remintech, ego Ragadoso, bajoc, direx, majortino Particla, paripa, kifarola, we know We know, no, no Oh, oh, cancha tu comezo, canta Ross, pala, rida, mi auto, todos, achos, bebo No em place, etapa, no game, coro, bello Stevenson, merece o Vicky Blight Tu mamacita, te queixada mía Pore una web, web, weed, cocaína Dime que la pens, black, disco na risa Ninguém nos damos na joy, bros, pala, rida Whoa, 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 te sirve, das black, black, yeah No em place, chaya, roll, 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 soul Feliz que estén to stress Que es a ti, tu a papá criminal Tu mamacita, te queixada mía Pore una web, web, weed, cocaína Dime que la pens, bend, disco na risa Dime que nos damos na joy, bros, pala, rida Whoa, 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 te sirve, das black, black, yeah No em place, chaya, roll, 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 soul Feliz que estén to stress Que è a te esta, papá, criminal Criminal, criminal, criminal Criminal, criminal, criminal Sono half oh 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 Como la regale, criminal, criminal Criminal, criminal, criminal